Música Foi muito interessante esse processo de produção do filme Porque a gente começou com uma referência da agência Que é baseada num videoclipe, grupo musical, acho que é Capital Cities É o Canguru Cort Vendo esse vídeo, o que a gente encontrou? Essa maquiagem que não transforma em um animal É uma pessoa que você consegue ver expressões dos olhos, sorriso Mas ela está transfigurada de um animal, de uma ovelha ou de um lobo, enfim Então foi muito interessante porque a gente gostou tanto dessa referência Que a nossa produtora Honey Bunny acabou trazendo o maquiador desse clipe E aí a gente acabou vendo algumas referências e tal E a gente acabou chegando nesse estúdio de maquiagem e tal Esses caras que fazem essas máscaras impressionantes Porque a gente não queria uma coisa banal, aquela mascarona de Halloween A gente queria uma coisa diferente Que tivesse uma estilização diferente Que tivesse uma pegada mais bonita Pesquisando na internet, a gente achou um making-off desse clipe E estava lá o nome da turma da maquiagem Do Roy, o Gage e tal E aí a gente entrou em contato com eles Achamos ele no Facebook Chamamos ele para conversar e eles toparam Fizeram conceitos de máscaras que a gente foi ajustando Até ficar a gosto do cliente E aí chegamos nesse resultado Que é bem divertido Fizeram conceitos de maquiagem Eu sou a especial-effects make-up artist So I do all kinds of stuff From monsters and creatures To anything gory To, I mean, you name it And we did a music video For Capital Cities And we did a series of animal people For them And they had seen that And they said, hey, who did this? We want them to come on And make, you know, sheep people And wolf people So it's very interesting Because you do it once And then it turns into Being a special-effects make-up artist Means taking the human body And transforming it Through prosthetics and additions To make it into something totally new Whether it's a creature Or a character Whether it's old age Or beauty All of that we can do We had a really good time Working with this production company They've treated us really nicely And they've been really fun Lots of really good people The language barrier Is a little difficult But today was really good And everyone really came together Tomorrow's gonna be even better More like, yeah Thanks Legenda Adriana Zanotto